No sertão da minha terra Fazenda é o camarada que ao chão se deu Fez a obrigação com força Parece até que todo o atilalheceu Só poder sem dar amor E ver tudo verdinho Lindo a crescer Como um jovem camarada De viola e reis de espada Se deu do branco e do preto Correndo pela estrada atrás de passar Pela plantação adentro 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 Legenda Adriana Zanotto